Bom dia, bom dia, bom dia! Olha eu aqui, gente! Sabe que hora eu me levantei? Era 15 para 7. Mas ontem eu passei o dia todo com sono. Gente, é ficar calor, a minha pressão vai lá embaixo. Olha, vou te dizer que é daquele jeito. Mas eu estou abrindo esse vídeo hoje. Estou aqui na minha garagem, que é área de serviço. Botei um monte de roupa aqui na máquina, um monte de pano na máquina para lavar. Estou lavando toda a minha roupa de cama, roupa de uso. Meus panos, estou lavando meus panos. Mas eu vou fazer esse vídeo para dar um recadinho, viu? É, para Vilma Maria de Assis Leite. Dona Vilma, a senhora não pode dizer assim. Ai, tu não pode falar meu nome porque eu não tenho canal. Se você pode sair de canal em canal destilando veneno, eu também posso falar no seu. Porque aonde você vai, você está lá com o seu veneno botando Madu Prado. Eu te pergunto, santa do pau oco. É só Madu Prado que é rezeísta na plataforma? Não, tu é despeitada com Madu Prado. É outra coisa. É... As cobras... Tu é uma cobra do Butantã. Respeite, minha filha. Respeite as cobras do Butantã. Se você não sabe, ou outras pessoas não sabem, As cobras do Butantã são criadas, são cuidadas como rainhas, como princesas. São tão bem cuidadas que eu tenho certeza que nem você tem um médico que cuide tão bem de você quanto lá no Butantã existem médicos de tudo quanto é jeito pra cuidar das cobras. Sabe por quê, dona Vilma Maria de Assis Leite? Porque as cobras do Butantã são cobras que salvam vidas. E aí eu fico como, né? Eu fico como? Eu fico até linsulgeada. Né? Por isso que eu digo, minha filha, Vá tomar banho nas praias de Maceió. E sabe quem foi que disse isso? Se você visse o Instagram, tem um padre fazendo um sermão. E o padre diz assim, Aqui dentro da igreja, existe um monte de fofoqueiras. Gente que vem pra igreja só fazer fofoca. Vocês que são fofoqueiras, vão tudo tomar banho nas praias de Maceió. E eu tô falando que nem um padre. Olha, se um padre falou isso aí, tu só imagina. Tu só imagina. Agora, existe um tipo de cobra que o Butantã não quer. É uma cobra preta, é uma cobra que é traiçoeira, É uma cobra rastejante. É essa que tu é a cobra. Porque essa pessoa, essa... Vem uma Maria de Assis, leite, gente, botou um jornal e fala da palavra de Deus. E diz que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro. Que eu tenho... Ah, eu ainda tenho duas línguas, né? É, pô, muito bem. A pessoa é tão católica, é tão não sei o quê, Que tá de canal em canal, de fofoca, Fazendo comentários, E que a Sessanta vá tomar banho nas praias de Maceió. Aí ela diz que vai em Maceió. E que as praias de Maceió não tem águas pra destilar tanto... Vá lá. Você vá lá. Olha, tô lhe avisando. Outra coisa que eu quero te avisar. Faça outro fake. Porque esse que você usa pra botar comentários aqui no canalzinho de Maduzinha, Dos Brilhantes, Você está bloqueada. Porque eu tenho sim moderadora, administrativa e já dei ordem. Ó, cagou fora do pinico, passa a chave. Passa a chave. É isso aí. Porque o moderador tem este poder. Pra quem não sabe, o moderador, Quando um maledito vem, Queria dar um... O que eu acho impressionante, É a pessoa não gostar de fofoca, E sair de canal em canal, Destilando veneno. E a cobra é Maduzinha. Sou cobra do Butantã, Com meus parceiros de YouTube, Resenistas, fofoqueiros. São tudo cobras do Butantã. Sabe por quê? Porque nós somos muito bem cuidados. Nós estamos ali protegidos. Nós vamos salvar vidas. E você cobra. Rastejante. Moleque, Vá procurar o que fazer. Olha um monte de roupa aqui que eu tenho pra lavar. Tô lavando. Ai, gente. A sua... Essa sua cama deve ser muito fedida, Por causa dos cachorros. Minha filha, Olha, Vou te falar uma coisa. Você pegue, Seus entre pernas. Entre pernas. Você sabe do que eu tô falando? Pô, muito bem. Bote, Junte eles. Bote num pacote. E jogue fora. Olha. Ô bicho fedido. Não adianta lavar. Você lava daqui a 10 minutos. Olha. Tá uma cachengada danada. E tu não vive junto com isso, criatura? Tu bota fora o fiofó? Não. Eu quero saber. Tu bota fora o fiofó? Não bota, né? E anda com ele. Carrega ele pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Já pensou quando tu larga aquelas bombas? Bum. Né? Cheiroso. Ai, muito cheiro. Ô, mulher. Gente, tem coisa que eu vejo nessa plataforma. É que assim, ó. Tem um monte de gente que vem e diz assim. Ai, porque tu é fofoqueira. Ai, porque... Não é só no meu canal, não. Não é só no meu canal, não. É canal de muita gente por aí. Principalmente no meu, né? Porque tem um monte de colega aí que é resenhista. Mas esses infelizes só enxeram que é amaduprado. Não sei por quê. Acho que é a estrela da Amadu que brilha mais. Só pode. Ai, quando eu digo que é a estrela da Amadu que brilha mais, ai fica todo mundo com raiva de mim. E eu posso com isso, minha gente. Então, o Santidate, dona Vilma, então a senhora, em vez de estar falando de Amadu, está se preocupando nas cobras do Butantan. Minha filha, tomara que você nunca seja picada por uma. Porque se você for picada, a primeira coisa que você vai é atrás, no hospital, querer o quê? O sumo, né? Da cobra que foi picada. Aquela cobra salvar sua vida. Quem sabe se mandar suas cobras não vai ser amadu. Não vai ser amadu. Enquanto isso, vou lavar meus panos. Já botei aqui na máquina. Minha cortina. A manta que meus pets usam, que é limpa e cheirosa. Já botei o meu Amacia de Gira do Sol, que é paixão secreta. Meu sabão lúmulo, que eu quase morri carregando esta coisa. Eu nasci esvaziada. Quase morri. E está aqui, em cima desta mesa. Depois vou lavar minha garagem. Vou passar meu, meu, aquele bicho ali, que, meu lava-jato. Fiz quase 70, quase 70. E com uma disposição. E tu, mulher, tem disposição por quê? Só de ficar fazendo, ó. Que mentira que eu... Ai, toma, mãe. Nas praias de Maceió. Gente, vou cuidar das minhas coisas, porque hoje tem muita coisa pra fazer. Inclusive, vou deixar a máquina lavando meus panos. Vou, na escola da minha neta, agora já, fazer a rematrícula dela. Na volta, estendo o que está na máquina, boto mais o quê? Está cheio aqui, está cheio. E vou... Eu tenho muita coisa pra fazer. E não vou perder meu tempo contigo, não. Tá bom, irmã? Vá tomar banho nas praias de Maceió. Olha lá, olha lá. Olha a cobra do Butantã. Que salva vidas. Beijo, minha gente. Fui, meus mulheres.